Eu sou a Lorena, uma consultora independente de viagens personalizadas de luxo. Eu sou afiliada à Prime Tour, uma operadora de luxo do Brasil, um membro virtuoso, que é a maior rede de viagens de luxo do mundo. E hoje nós damos continuidade aqui à nossa série África Luxo, trazendo mais um país africano com fronteiras reabertas aos brasileiros. E este país é este paraíso aqui, é Seychelles. É um arquipélago com 115 ilhas variadas. São 115 diferentes modalidades de fauna, de flora, atividades e gastronomia. E você pode aí estar combinando uma ilha com outra, de acordo com o seu estilo. E também pode combinar ilhas com safári, já que fica ali pertinho do Quênia e da Tanzânia. E este é o nosso trabalho, por isso que eu estou aqui nessa tarde, para oferecer uma viagem personalizada para você. Segue a gente aqui no Instagram, dá uma olhadinha nos stories se tem algo que te interessa. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, Clube Viagem e Viagens Personalizadas. E conhece lá os outros vídeos sobre a África. E deixe o seu e-mail no nosso site para receber as novidades. Até sábado que vem, espero o seu contato. Tchau, tchau. Obrigada.